Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder continuar com vocês a leitura do livro de provérbios. Que primavera bendita é a primavera que podemos desfrutar junto com o texto sagrado, junto com a Bíblia sagrada, aprendendo, crescendo em sabedoria. E aí, já leu o capítulo de hoje? Eu gostaria muito que você lesse o capítulo 4 do livro de provérbios inteiro. E que você fizesse anotações que julgassem importantes pra você, pra sua edificação. Também colocasse aqui nos comentários aquelas coisas desta leitura que lhe saltaram aos olhos, que lhe falaram a alma, que lhe abençoaram. Como temos feito, eu vou ressaltar alguns versículos ao longo deste mês que me chamaram mais atenção, que foram ministrados ao meu coração no momento da minha leitura em uma das minhas devocionais no livro de provérbios. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E então, o último versículo que quero ressaltar, que é o 25. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Vamos começar pelo primeiro versículo que falou ao meu coração. Um comportamento ímpio aonde se anda em uma escuridão tão completa que nem se sabe naquilo em que se tropeça. E nessa impiedade, nessa escuridade, nessa falta de iluminação espiritual, nessa falta de conhecimento espiritual, as pessoas vão batendo em coisas e elas nem sabem no que elas estão batendo. Eu me lembro que uma vez estava vindo por uma estrada bastante escura, voltando de Minas Gerais, e nós tivemos essa questão aí tão ruim. De repente, passou um animal na pista e não deu nem tempo de distinguir que tipo de animal era. Graças a Deus, ao que nos parece, nós saímos bens ilesos, disso temos certeza, e ao que nos parece, também todos que estavam em volta, inclusive o próprio animal que a gente não conseguiu distinguir. Tão rápido, tão rápido, não deu nem para distinguir o que era, mas poderíamos ter nos ferido ou poderíamos ter ferido aquele animal. Nós não estávamos em alta velocidade, mas o escuro não permitia a visibilidade perfeita. problema de machucar, de bater, de esbarrar e nem notar está muito ligado à escuridão. E o problema é quando você se torna a coisa onde o outro tropeça. E problema maior ainda é quando você tropeça no outro. Essa perda da identidade familiar, dos laços mais profundos, de não saber nem a quem se está ferindo, no desenvolver da vida, pela falta de sabedoria. Pela falta de sabedoria, ferimos pais, cônjuges, amigos, e por falta de sabedoria, tanta gente já feriu a gente e nem deu conta de que era a gente que estava ali, bem no caminho. E a minha grande preocupação é que um dia alguém colida com a pedra, colida com a rocha, colida com aquilo que não se fere, mas fere. E esse colidir pode vir a ser fatal, porque há uma quebra de princípios, há uma quebra de postura, há um renunciar de valores por causa da não sabedoria. Aí o proverbista, ele continua, ele diz, guarde o teu coração, sobre tudo que você deve guardar, porque dele procedem as saídas da vida. E aí eu queria ler com você aqui, na Bíblia, A Mensagem. É um texto diferenciado, uma linguagem poética, a ideia de se falar a linguagem das ruas, o que seria dito, se fosse dito hoje. Vigie sempre os seus pensamentos, deles depende da sua vida. Coração, emoções, pensamentos, essa tríade de similaridades, de quase sinônimos para o texto bíblico. Guarde, vigie, seja cauteloso com eles, porque disso depende da sua vida. Perceba que o pensamento é uma área exclusiva, sua e de Deus. Apenas Deus conhece em profundo os nossos pensamentos, com toda a verdade os nossos pensamentos. Mas isso é determinante para o que vai ser falado, é determinante para o que vai ser escrito, é determinante para o que vai ser ingerido, é determinante pelo jeito que a gente vai viver a vida, porque tudo começa. Aqui. Não, não se desculpe dizendo, ah, mas foi só um pensamento. Ah, mas eu nem tenho feito, eu só tenho pensado. Ah, mas eu não tenho coragem de fazer, eu só tenho coragem de pensar. O pensamento é o lugar onde Deus visita e é o nascedor das grandes ações da nossa vida. Então, cuide do seu coração, cuide das emoções, cuide dos seus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida e para a gente terminar. Olhe direito. Olhe direito. Eu tenho sido confrontada com essa palavra porque eu tenho uma personalidade observadora e conheço pessoas até muito mais observadoras do que eu e a gente gosta de olhar. O problema é que algumas vezes a gente olha, mas não olha direito. Não olha para o outro direito, não olha para a situação direito, não olha para a própria vida direito. E se alguém ainda disser qualquer coisa, a gente diz, mas eu estou olhando. Mas olhe bem. Deixe que a bênção da sabedoria também venha para o olhar. Porque quem não olha direito, olha errado. E quem olha errado, faz pior do que quem não está olhando. Porque quem não está olhando, sabe, conhece a própria ignorância. Mas quem olha errado, pensa que sabe. e não sabe. Falamos de pessoas e estamos olhando errado para elas. Falamos de situações com uma verdade, uma veemência, mas olhamos errado. Às vezes até para nós mesmos. Você pode ser bem melhor do que você pensa ou precise melhorar muito mais do que você acha. Olhe bem para você mesmo. Um beijo. E a gente continua amanhã aqui no meu canal no YouTube às 18 horas. Se você não se inscreveu ainda, corra e se inscreva. E se inscreva.